A gente fala agora de economia porque o feirão da Caixa oferece mais de 3 mil imóveis neste fim de semana. E olha, em tempos de crise, as construtoras apostam nas facilidades para atrair os clientes. Adalberto mora na casa do sogro. Ele e a família planejavam há anos o sonho da casa própria. A gente vem se planejando há 10 anos. A gente vai ver, a gente vai negociar, né? A gente vai ver que se a gente conseguir comprar uma casa ou um apartamento. A gente vai ter que sair daqui, comprar uma casa ou comprar um apartamento. No feirão da Caixa, mais de 3 mil e 500 imóveis serão negociados. Além do casal, muita gente veio ao primeiro dia de evento. Por aqui, quem quiser financiar, tem o crédito avaliado na hora. A Caixa também estará oferecendo, ofertando aqui os imóveis próprios, né? Que são aqueles imóveis que são retomados. Nós estamos comercializando também imóveis acima de 500 mil e estamos também renegociando débitos de contratos habitacionais para quem tem crédito em atraso em condições especiais. Nos dois dias de feirão, devem ser movimentados cerca de 200 milhões de reais. Mas, como ainda estamos em um momento de crise, aqui um dos objetivos é que os clientes tenham facilidade para realizar o sonho da casa própria. E a forma de pagamento não é a gente que faz, é o próprio cliente que está fazendo essa forma de pagamento. A gente pega a tabela, mostra para o cliente e diz para ele, como é que você quer pagar o nosso produto nos dias de hoje? As melhores vantagens estão nos imóveis do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, né? São imóveis a partir de 150 mil. As taxas de juros estão em uma condição muito boa, né? A partir de 5% ao ano até 8,16. Então isso é um atrativo muito bom, além da pessoa poder utilizar o FGTS na aquisição da casa própria. E com essas facilidades, Luísa e o esposo conseguiram negociar um apartamento. Para o casal, esse é mais um passo importante na vida deles. É uma realização, né? De um sonho. É que nós casamos, aí nós... É... Estava pesquisando, né? Então houve agora esse feirão e nós queremos participar dessa oportunidade, né? De ter nossa casa própria, realizar nosso sonho. É um alívio, né? A gente passa o tempo todo pensando nisso. É que vai dar tudo certo, Deus quiser. Cerca de 20 mil atendimentos devem ser feitos durante o feirão, que amanhã vai funcionar a partir das 10 da manhã até as 9 da noite no Estúdio 5. A situação de abandono dos prédios históricos no centro da capital chama a atenção da população. Quase 100 unidades foram notificadas em situação de risco. Arquiteturas antigas. Estruturas construídas no fim do século XIX e início do século XX. Época do ciclo da borracha, que marcou a economia e transformação social na região. Os prédios antigos se concentram no centro de Manaus. São 1.657 unidades históricas. A maioria é de propriedade particular e está, sim, em situação de abandono. A nossa maior preocupação é que o proprietário, que é o responsável por esse prédio, ele venha a fazer uma obra de recomposição, que ele venha a tornar aquele prédio que está ocioso, que ele venha a ter uma utilização. Quem passa por perto quase nem percebe a degradação, mas bastam alguns minutos de observação para definir o sentimento em poucas palavras. Fica muito feio, né, para a cidade, né? Muito feio. Pelo menos pintar a frente, ajeitar, né? Tirar essa feiura. Já ajudaria? Já ajudaria. Ai, meu Deus, é um sentimento de tristeza, né, mano? Porque está abandonado. Então é bem triste, né? Nosso centro de Manaus está abandonado. Na Avenida Joaquim Nambuco, um dos prédios é alugado pelo seu Marcos, que trabalha com estacionamento rotativo. Ele conta que não tem informações do paradeiro dos donos. Eu conheci alguns donos, inclusive um está morando em Curitiba, que morou aqui. Eu não conheci o Grosso, que foi o penúltimo dono, que o dono agora é outro. Mas eu sei, mas a história que eu sei é essa. Na rua Bernardo Ramos, o que mais chama a atenção é este aqui. Antigo Hotel Cassina, e que depois virou um cabaré, em meados dos anos 40. Hoje, é apenas uma estrutura envelhecida. Do outro lado da rua, onde não existe mais, havia o Bar do Quintino e várias outras construções com aspecto mais colonial, mais antiga, que foram todas postas abaixo no final dos anos 70 e início dos anos 80. Exatamente num período onde a cidade começava a crescer, tinha sim novas necessidades, mas não tão urgentes em algumas situações. Próximo ao porto de Manaus, existem outras unidades abandonadas. Na primeira década do século XX, essa era uma das áreas, era o coquiluche da cidade. Uma das áreas, lógico, Eduardo Ribeiro sempre foi uma área muito importante, mas outras áreas também tinham importância e essa era uma área muito importante, porque sempre teve esse movimento, por causa da estação de ônibus, dos terminais, das praças que congregavam todas aqui. Havia essa praça, a Praça Oswaldo Cruz, a Praça 15 de Novembro, enfim, era um conjunto de praças que, em grande parte, nós perdemos. A outra, que também chamava Santos Dumont, que ficava bem em frente ao Armazém 10, que também desapareceu. A gerência de patrimônios históricos informou que tem feito as fiscalizações. 98 casarões estão na lista de abandono. A dificuldade é encontrar os proprietários. A gente procura notificar o proprietário. A nossa dificuldade, às vezes, é de localizar o proprietário, pessoas que já foram embora, que deixaram o prédio à própria sorte, situações de proprietários que perderam o seu poder aquisitivo e não têm condições de recuperar o prédio, e outros que, por especulação imobiliária, deixam lá para que ele venha mesmo a ruir e ele possa, então, construir uma outra coisa no local que seja mais rentável para ele. Atualmente, existem projetos de restauração e requalificação dos prédios históricos na Prefeitura de Manaus, mas isso depende de verba do governo federal. E olha, ontem foi aberto oficialmente o 52º Festival Folclórico de Parintins. Com a Praça dos Bões Lotada aconteceu na noite de ontem a abertura oficial do 52º Festival Folclórico de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins foi aberto pelas quadrilhas da chave A e chave B. Ao todo, oito grupos folclóricos se apresentaram na Praça dos Bões na noite da última sexta-feira. A disputa na abertura do maior evento folclórico do interior da Amazônia ficou por conta das quadrilhas que integram as chaves A e B. O murista Rodela foi uma atração à parte na apresentação da quadrilha As Fofinhas na Roça. Hoje se apresentam os grupos da chave C e D, e no domingo os bombais mirins encerram a apresentação do 2º Grupo do Festival Folclórico da Ilha. Daqui a pouco, apesar de alguns dias com chuva, já estamos no verão amazônico. Por isso, é bom se proteger na hora de sair de casa, viu? Os detalhes já já.